No último episódio, viemos para a equipe do Estudiantes. Montando o elenco, no episódio de hoje daremos sequência na temporada. Ei você aí, que está assistindo o vídeo e ainda não é inscrito. Você sabia que mais de 80% de quem assiste o canal não se inscreveu? Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no canal e muito mais? Então deixe seu like e se inscreva. E aí galera, beleza? Vem a mais um vídeo meu aqui para o canal. E bom, dessa vez meus amigos, estamos aqui de volta com mais um episódio da nossa série de Reconfinido aqui com o Estudiantes. E bom, caso vocês não tenham visto o último episódio, recomendo vocês darem uma olhada. Este aqui é o nosso elenco, time que está avaliado em 90 milhões. E cara, a gente tem até reservas bem decentes e alguns que irão subir de nota muito bom. Inclusive tem até o Hendrick aqui. Bom, então vamos dar sequência na temporada. Galera, olha só as nossas taças que a gente conquistou com a equipe do Independiente, Libertadores Mundial, Campeonato Argentino e uma Supercopa da Argentina. Nos faltou uma Copa da Argentina, tá? Então a gente tem que conquistar mais esse título, mas claro que o foco aqui é a Libertadores. E falando nela, o próximo jogo é a primeira rodada da fase de grupos contra a equipe do Red Bull Ragantyne. Eles vêm a campo com Clayton Capixaba, Léo Ortiz Hurtado, Natan Ramírez, Praché, Dzelinho, Vitinho, Thiago Borbas e Arthur. E a gente vem com o nosso time completasso, é na nossa casa, autoriza o árbitro, bola rolando, lá vem a gente. Bola com o Godoy, Godoy vai pintando, meus amigos, fez o lançamento. Para a Hendrick, Hendrick virou, pintou, vai avançando de um lado para o outro para bater na trave, minha gente. E Natan vai afastando o perigo no rebote. 10 minutos, é 0x0 entre Estudiantes e Bragantino. E lá vem eles, aos 17 minutos, eles vão chegando tentando cruzar, minha gente tentando no carrinho. E que golaço de Arthur para abrir o placar, aos 17 minutos de partida. É isso aí, o Libertadores vai fazendo 2x0 na equipe do The Strongers. 35 minutos, vamos chegando aí perto do fim do primeiro tempo lá, vem mais Bragantino. Deixar a bola escapar para a linha de fundo, é tiro de meta para o nosso goleirão estar cobrando. É, Estudiantes, vamos lá, 38 minutos. Bola com o Guassoni que vai batendo de primeira, é gol! É a do Estudiantes! É para fazer empate, é para fazer 1x1 aos 38 minutos. No primeiro tempo, o Libertadores vai goleando o The Strongers por 3x0. E aqui vamos para o segundo tempo de partida, lá vem mais Estudiantes, 49 minutos. Bola com o Escabar, Escacibar com a bola, ele vai avançando, minha gente vai se movimentando, vai pintando de um lado para o outro. Olha só, a marcação vai ficando para trás e ele fez um lançamento para a Holychester que estava livre e que virou. Bateu na trave de novo, não! O Holychester conseguiu se recuperar no rebote, vai se movimentando, minha gente, olha só. Fez o lançamento e a zaga consegue interceptar. Eu estou meio ruim de mira hoje, gente, devo admitir. Olha só, vamos chegando o Vitinho, vai marcando, vai botando o Bragantino novamente na vantagem. Lá vem a gente, 52 minutos. Godoy para Hendrik, Hendrik virando, avançando em direção ao gol. Os marcadores estão confusos, Hendrik vai driblando, pintando de um lado para o outro para bater. É gol! É a do Estudiantes, é dele, Hendrik, camisa número 9. É isso aí, vamos que vamos. Vamos empatando a partida aos 53 minutos. O jogo é 2x2. Lá vem Estudiantes para tentar a virada com o Hendrik, que dominou, avançou, bateu. É gol! E a do Estudiantes, Hendrik, camisa número 9, para fazer a virada aos 57 minutos, para fazer o 3x2 na nossa estreia na Libertadores, para cima da equipe do Bragantino. E aí, galera, substituições que eu estarei fazendo para dar aquele gás bacana na equipe. Vamos lá, vai terminando o confronto e a gente vai ganhando. Lá vem o Bragantino, 82 minutos. Boa, a gente atirou no carrinho esta bola, que era muito perigosa. Mas lá vem eles novamente, 86 vão chegando. Toma as arrumadas para fazer a defesa. É isso aí, apita o árbitro, fim de jogo. E a gente ganha de 3x2 na estreia. O Libertadores fez 4x0 na equipe do Strongs e a gente está na segunda colocação com a mesma pontuação deles. E, galera, jogo da Copa contra a equipe do All Boys. E, bom, todos os garotos podem nos enfrentar, porque a gente vai ganhar com um gol de Hendrik, Scassibar e Cabreira. Galera, o próximo jogo é contra a equipe do Independiente e nosso ex-clube aqui, que a gente foi campeão. E, bom, eles vêm a campo com o Rodrigo Rey, Ayrton Costa, Igor Rabelo, Victor Vagas, Barreto Medina, Fernandes Prestiniani, Perrone Messi e Gustavo Marques. E, cara, esse time aqui está apelão. E, bom, vamos jogar esta partida. É em casa e autorizar o árbitro. Bola rolando para este primeiro tempo. Lá vem Independiente, 5 minutos, eles vão chegando, vão tocando a bola. E Zayde Romero vai afastando o perigo. É isso aí, vamos lá. É 15 minutos de partida. Por enquanto é 0x0 no placar, minha gente. E lá vem Independiente, 23 minutos na ponta direita. Deixar na bola escapar a varalhinha de fundo. Cheio de meta para o goleirão estar cobrando. O jogo deu aquela travadinha. Voltou. É isso aí. 26. Lá vem a gente. Estudiantes com a bola. Escacibar vai avançando. Camisa número 5. É isso aí. A marcação vai pressionando. Ele está livre. Com liberdade. Vai avançando mais um pouquinho. Mas aí Barreto, na hora certa, vai interceptando. É 0x0. É 35 minutos do primeiro tempo de partida. Lá vem Estudiantes. Bola com quem Godoy. Godoy fez o passe para a Rolichester. Rolichester avançando. Fintou de um lado para o outro para bater. E é gol! É a do Estudiantes, minha gente. Rolichester, camisa número 10. Vai abrindo o placar aos 39 minutos de partida. E vamos de novo. Dessa vez, vai estar aqui com o Escacibar. E vai fazendo o lançamento. Rolichester de novo. Fintando para um lado. Para o outro. Está pressionado. Está muito bem marcado. E ele vai bater o que é feito na defesa, Rodrigo Rey. Cara, Rodrigo Rey é simplesmente uma lenda do Independiente. Ele que nos garantiu aí um Mundial e uma Libertadores. E agora gol contra Dizay de Romero. Mas lá vem Estudiantes. 46 minutos. Entre camisa número 9. É ele, o goleiro. Ele vai avançando. Avançou mais um pouquinho para bater. Tirando do goleiro. É gol! É a do Estudiantes. É isso aí, minha gente. Para botar a gente novamente na vantagem. Para fazer o 2x1. 47 minutos do primeiro tempo. Agora vamos para o segundo tempo de partida. É isso aí. O Benfield vai fazendo 2x1 no New Zone Boys. Opa, achei que era eles. Enfim. Lá vem Hendrik com a bola. Dobo e no tranquilo. Vai batendo. Cruzado. E Barrito consegue fazer em precipitação. Lá vem a gente novamente. Escacibar está jogando muito hoje. Vai fazendo o passe para Enzo Villagra. Que fez o lançamento para a Rolichester. Rolichester. Para ele. Hendrik. Hendrik. Indo em direção ao gol. Está muito bem marcado. Ele vai pintando. Fez o passe retribuindo para a Rolichester. Que vai batendo de longe na defesa. Rodrigo Rey. Cara, Rodrigo Rey sempre joga e joga muito. Lá vem Independiente. Eles vão chegando para tentar fazer o gol de empate. A gente no carrinho. Boa arrumado para fazer a defesa. Lá vem mais Independiente. É isso aí. Boas. Escacibar. Para fazer a parte dele. E galera. Substituições feitas. Vamos lá. Para continuar esta partida. A gente vai ganhando de 2x1 em 74 minutos. Lá vem Matias Godoy na cobrança de falta. Tá. Opa. Opa. Calma lá. Meu Deus. O que está acontecendo? Vamos lá. Meu Deus. Nem sei o que aconteceu. Se aconteceu. Eu não estou sabendo. Mas enfim. Cabreira conseguiu aproveitar a falha aí. O zagueirão atrapalhou o goleiro. E a gente agora vai fazê-lo 3x1 em casa. 80 minutos. É sobre a equipe do Independiente, minha gente. É nosso ex-clube. E termina. A gente ganha de 3x1. Galera. Próximo jogo é contra a equipe do Libertai. Cara. Eu sou louco. Eu sou louco. Vamos avançando este confronto na simulação. E a gente vai goleando aí de 5x0. E é o famoso segue o líder. Oh galera. Eu não tinha notado isso. Matias Godoy. Matias Godoy. Dois argentinos. Tudo. Mano. Que loucura. Temos aqui ataque dos clones. E galera. Estamos aqui na décima rodada. Na sétima colocação com 18 pontos. E o líder Hassim está com 28. Estamos aí a 10 pontos atrás. E cara. Nossa vitória sobre a equipe do Independiente. Foi muito boa. Eles que eram líder da competição. E galera. Recebemos uma proposta aí por Zaid Romero. 7.6 milhões. E galera. Estarei vendendo ele aí. Rendendo o valor de 7.6 milhões. Vindo aí para a equipe do Nacional. Não é mais nossa. E galera. Juan Garay. Moleque. Galera. Juan Garay. Vindo aí da equipe do Benfield. Por 6. Por 2.8 milhões. É nosso. E galera. Manuel Lanzini. Vindo da equipe do West Ham. Por 2.9 milhões. É nosso. E galera. Elias Gomes. Vindo aí da equipe do River Plate. Por 3.1 milhões. É nosso. Bom. E assim ficou o nosso time titular. Lanzini ganhou a camisa de número 8. E o Elias Gomes ganhou a camisa de número 65. E galera. O próximo jogo. É de Libertadores. E é contra a equipe do The Strongest. E cara. É lá na casa deles. Eu vou avançando na simulação. E vamos lá. Meus estudiantes. Para ganhar essa partida. Mais 3 pontos. E a gente vai empatando. Em 0 a 0. Minha gente. Bom. Lá também teve empate. Em 2 a 2. Então não muda nada aqui. E segue o líder. Meu amigo. Que jogo maluco foi esse. 7 gols no total. E galera. É a terceira fase da Copa. Contra a equipe do Quilmes. Enfim. A gente vai avançando na simulação. Escacibar. Cara. Que jogador fantástico. A gente vai avançando. 1 a 0. Bom. E depois destas vendas. Contratações. E alguns jogadores subindo overall. Agora a gente já tem o time avaliado. Em 102 milhões. Galera. Com jogadores levemente cansados. A gente vai contra o Red Bull Bragg and Kine. Lá na casa deles. É a quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Na simulação. E a gente empata em 1 a 1. Cara. Eu estou falando que o Escacibar joga muito. A gente ainda é líder. Mas vamos ficar de olho neste Libertar. E galera. O próximo jogo. É contra a equipe do Boca Juniors. A gente tem vários jogadores extremamente cansados. Mas enfim. Eu não quero nem saber. É jogo crucial. Então vamos lá. Porque a gente não está garantido para a próxima Libertar. E bom galera. Olha só quem eles têm. Ignacio Patti. Ex-jogador do Independiente. Ex-comandado nosso. Então vamos lá. Autoriza o árbitro. Bola rolando. Entre Boca Juniors e Estudiantes. Primeiro tempo. Lá vem Matias Godoy. Que vai tentando. Vai fazendo o passo para a Hendrik. Hendrik avançou. Fez o lançamento. Para outro Matias Godoy. Que vai batendo. E é gol. É a do Estudiantes. Minha gente. De Matias Godoy para a Hendrik. Para Matias Godoy. Pro gol. E não. Não é o mesmo o Godoy. Ok. Então vamos lá. Lá vem mais Estudiantes. Tem dois jogadores aqui. Exatamente. Matias Godoy. Vai fazendo o passe. Para a Hendrik. Hendrik avançando. Fez o lançamento. Hum. Era um lançamento fantástico. Mas a zaga consegue interceptar. Olha só a bola. E eles afastam o perigo. Opa. Ninguém viu nada. Então vamos de novo. Dessa vez para a Lanzini. Na nossa estreia. Jogando com ele. Vai retribuindo o passe para a Hendrik. Hendrik vai avançando. Fintou bonito. De um lado para o outro. Recuou minha gente. Para fazer o lançamento. Para ele. Godoy. Godoy. Virou. Bateu. É gol. Que golaço. Batendo na trave. Tirando do goleiro. Indefensável. Minha gente. Para abrir o placar. Para fazer. Opa. Para ampliar o placar. Para fazer 2 a 0. E lá vem mais Estudiantes. 14 minutos. É pressão sobre a equipe do Boca. Lá vem Hendrik. Batendo. Tirando do goleiro. É gol. É do Estudiantes. Minha gente. É 3 a 0. Neste jogo aí. De campeonato argentino. São 3 pontos maravilhosos. São 3 pontos cruciais. Que a gente está conquistando. E eles vão chegando. Minha gente. Para lá e para cá. Olha só. Calmou. Vamos lá no carrinho. Não deu. E Joaquim Correia. Vai fazendo. Um gol. Descontando aí. É 3 a 1. Lá vem mais ataque do Boca Juniors. Arrumada. Para fazer. A defesa tranquilamente. 21 minutos. É pressão total. Minha gente. E não deu. Joaquim Correia. Na assistência de Ignat. Se o putz. A gente vai. Ganhando ainda. Só que agora é 3 a 2. Está mais acirrado o placar. Vamos no carrinho. Tirando isso aí. Minha gente. Boa arrumada. Para fazer a defesa. 27 minutos. O placar é de 3 a 2. O Boca vai pressionando. Para conseguir. A recuperação. Quem sabe uma vitória em casa. E calmou. Calmou. Lembrando que a gente está fazendo esses incríveis resultados na bomboneira. Armada deu uma bica e afastou o perigo. 42 minutos. Eles vão chegando. Olha só. Vão pressionando. Eu abri. E Rojas. Vai fazendo 3 a 3. Mas lá vem estudiantes. Para se recuperar. Para ficar novamente na vantagem. Escacibar. Nosso craque. Vai avançando aí com a bola. Vai pintando. Fez o lançamento. Para ele. Hendrik. Hendrik dominou. Virou. E aí Léo Coelho. Afasta o perigo. Na pressão. Boa. Roblox Chester. Para recuperar. Fez o passe agora. Para Matias Godoy. Godoy. Vai avançando. Minha gente. Avançou bonito. Para lá. Fintou. Avançou. Bateu. Na defesa. Johan Flores. É galera. É um jogaço que a gente está vendo aí. Ambas equipes jogando aí o futebol arte. Os goleiros defendendo muito. 60 minutos. É 3 a 3 o placar. E lá vem estudiantes. Na cobrança de falta. Roblox Chester vai batendo. Quase. Se não é o zagueirão. O goleiro já tinha ido de Vasco. Vai terminando o jogo. Lá vem o Boca. 73 minutos. Eles vão pressionando. Alan Varela. Vai fazendo o 4 a 3. Mas lá vem estudiantes. 74 minutos. Bola com quem? Matias Godoy. Que quer fazer seu hat trick. O goleirão abriu o gol. Ele bateu com efeito. É gol. É do estudiantes. Minha gente. Bora empatar a partida. Para fazer o 4 a 4. E galera. Estas são as substituições. Que vocês vão vendo. Na tela de vocês. Então vamos lá. Minha gente. Vamos lá. Que está empatando este jogo. Mas é lá na bomboneira. Foi um ótimo resultado. Apesar da gente. Deixar de ganhar. Galera. Próximo jogo. É contra o Libertar. É a quinta rodada. Da Libertadores. E a gente vai avançando. Na simulação. Com Lanzini e Godoy. A gente vai ganhando. De 3 a 1. Cabreira. Também fez o dele. E vão agora. 100% garantidos. Na próxima fase. Da Libertadores. Galera. Jogo contra o Argentino Júnior. Pode ser um dos nossos próximos comandados. Mas enfim. Vamos avançando. Na simulação. Lá na casa deles. E a gente vai. Empatando. Em 1 a 1. Galera. Estarei vendendo ele. Juan Cáceres. Que estará rendendo aí. O valor de 990 mil. Indo para o Banfield. Outro que eu estarei vendendo é ele. Gonzalo Ponce. Galera. Estará deixando a nossa equipe. Rendendo o valor de 303 mil. Gabriel Britos. Vindo aí da equipe do Penherol. Por 2.3 milhões. É nosso. Com isso. A gente vai melhorando. Nosso banco de reservas. E agora é a última rodada. Quanto a equipe do The Strongest. Minha gente. A gente vai avançando. Na simulação. Este confronto. É a sexta rodada. E bom. Em casa. A gente vai goleando eles. De 7 a 0. E bom. É assim que termina. A nossa fase de grupos. A gente passou com 14 pontos. Invictos. E o Bragantyne. Também passou com 11. Na artilharia. Temos aí. Francisco Adriano. Com 10. E o Hendrik. Aparecendo na terceira colocação. Com 7. E bom. Nas assistências. Não temos nenhum jogador nosso. E o primeiro. É o De La Cruz. Com 11. E galera. Olha esse grupo D aqui. Grêmio Independiente. E Fluminense. E o Flu que ficou de fora. Grupo complicadíssimo. Outro grupo interessantíssimo. Com Palmeiras. Corinthians. E Olímpia. E tem o meu lugar aí. Que não me lembra de coisas boas. E galera. Só grupo fantástico. Bolívar. Tolima. Atlético Paranaense. E Galo. Bom. E para fechar com chave de ouro. Grupo H. Com River. Del Valle. E Barcelona. E bom galera. Estamos aqui. Na 17ª rodada. Na 8ª colocação do campeonato. Com 31 pontos. O líder. Racing está com 44. A gente está 13 pontos atrás deles. E cara. Está uma disputa bem acirrada. Entre Racing. Boca. E Independiente. E cara. O River. Está aqui. Na 15ª colocação. Esse aqui é o número dos nossos jogadores na temporada. E galera. Entre que e Rolichester. Uma dupla fantástica. Entre que participando aí de 40 gols na temporada. E Rolichester de 26. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Deixe seu like. Se inscreva. Fui galera. Tchau. 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 Tchau.